A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seu Zé O que é que você acha? Meu carro tá bem pra corrida Mas você deu o que pra ele? De trato? Só capim e xerém Muriçoca disso aí dá capim e xerém também Oxê Tu só deu capim e xerém? Tu não deu nem um pouquinho de ração Pois é, Tonhão e Muriçoca disso aí dá capim e xerém também E tu confia em Muriçoca? Bom dia ué Bom dia Bom dia O que que tá acontecendo aqui ué? É porque Zé do Gado fez uma aposta com Tonhão e Muriçoca E só tá dando xerém e capim Que já é amanhã Eu, Mastonhão e Muriçoca Fizemos uma aposta E nós apostamos uma coca e uma galinha Mas eu e Muriçoca Combinamos de dar só capim e xerém Ha ha Pois pronto ué Sei que vai ser muito difícil Porque Muriçoca não vai dar só capim e xerém não ué Se ele ganhar ué Se chama ele outra aposta que eu pago Que cavalo precisar ué Zé do Gado Sério Zé do Gado Mas pra isso tem que contratar um tratador pro animal ué Tem que contratar um tratador mas ele é muito caro Eu conheço ele mas ele tem uma preguiça monstra E onde é que nós encontra esse diacho ué? Tá descansando em algum lugar porque ele trabalha muito Ha 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 Vamos embora atrás desse caboclo ué Vamos embora Bora lá cambado Vamos buscar o homem ué Oi Ticado ué Tem alguém não ué O cara é trabalhador demais Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Zézinho Bom dia Tá bom Bom dia Zézinho Bom dia Zézinho Bom dia Zézinho Chega Rapaz e que ritmo foi esse que trouxe vocês aqui? Zézinho eu fiz uma aposta com o Muriçol que eu acho que vai me enrolar Como mais rapaz me conta essa história direito Zézinho é porque eles combinaram de dar só capim e xerém para as corridas Pois é Eu acho que o carro de Muriçol que está bem tratado para corrida Mas Goiol tem uma proposta para você Zézinho Pois é Zézinho Eu falei para ele que se ele perder Eu falei para ele chamar ele de novo Para que Goiol? Para perder de novo? Será Zézinho? Eu disse para ele que ia dar tudo se precisasse para o animal dele Entendeu que ia saber de vossa senhoria quanto é que você cobra para cuidar do animal do homem Rapaz Goiol é mil contas Tu não acha que está caro demais não senhor Não tem como melhorar esse trem para nós não oi Rapaz Goiol para você Eu vou deixar por 500 Pois pronto uai Eu te dou 70 contas e mais uma rapadura para você oi Rapaz Goiol É 100 contas Menos que isso não dá não Oitenta nós não se fala mais nisso aí Rapaz Goiol É 90 contas E está fechado o negócio E não esquece da rapadura não Pois está fechado por 90 contas e a rapadura e além da rapadura senhor Vou trazer uma espiga de mídia aquela do grau para você dar para o seu galo que é cantador demais aí Piscanta demais da conta aí Pô pronto Goiol Muito obrigado E é porque eu não sou ruim de fazer negócio não Tá bom não solta minha mão já chega Até mais Bora mais bom Rapaz Que que você está fazendo aqui? Você vai lá ver o que ele está fazendo? Rapaz O que o que ele está fazendo? O que você está fazendo aí? Bastão, estou dando ração aqui para o meu cavalo Falei para o Zé do Gato que é só dar capim e cheirando Oxente, você está dando ração? E eu acho que eu deixei de perder essa galinha, essa coca Bora para a carreira, Tonho Vamos embora Ganhar essa galinha, essa coca Vamos embora Vamos lá em um saco de purinho Será que eu vou perder minha galinha? Será possível, meu Deus? Não tem mais jeito não Hoje é o dia da corrida O dia do Gato, a gente pode buscar minha galinha e minha coca Tirei bem, vamos embora Olha só que você deu um trato nessa erva, não foi? Nei nada rapaz, só dei capim e cheirando Rapaz, fala a verdade, você está tratando ele com ração com urina A corina Não Qual que eu trouxe? Quer saber quem vai pagar? Uai, quer perder a carreira Não vale pra passear não, Maurício Eu não sou disso não, rapaz Seu Zé, pois segura aqui a galinha Segura Pois segura aqui a minha também O ouro Pois vamos sair da pista Porque a carreira vai ser dura Vou me esconder aqui Vou fazer a linha aqui Para não ter dúvida Isso aí, a carreira ali Parece que é redoura, rapaz Vamos sair do meio, vamos sair do meio Vamos sair do meio Faz aí, seu Zé Qual que é a galinha do homem? Qual que é a galinha? Duas galinhas suas agora Não é o rei que segura meu carro? Não é ele que segura Qual que é, rapaz, seu prêmio? Boa carreira, rapaz Seu Zé do Gado, chama ele de novo Goiol disse que vai bancar a carreira É o jeito É o jeito Vem aqui, Maurício Será o que o Zé do Gado quer? Vem aqui, Maurício Você leva outra taca, Cunhão, só pode O que é, Zé? Bora outra carreira Bora Bora, Cunhão A hora Maurício, agora só vou Se for 5 mil, Cunhão 5 mil de cada É isso mesmo que você ouviu Perfeito Maurício, daqui a Dois meses nós vamos Outra carreira Os 5 mil Não vai dar sua capincheira aí não, viu? Há Tchau, tchau.